Em 29 de setembro de 1963 surgia a Rádio Universidade, hoje denominada Rádio Paulo Freire em homenagem ao seu fundador. Criada com o slogan, uma rádio a serviço da democratização da cultura, logo passou por um golpe com a instalação da ditadura civil-militar no país. A rádio é, digamos assim, apropriada pela ditadura civil-militar, pelo regime e esses diretores e diretoras, várias pessoas fundamentais que estavam participando dessa construção, eles foram todos afastados, todas afastadas e o regime assumiu mudando totalmente a lógica da rádio. E uma rádio que nasceu para ser democrática, passou a ser uma emissora elitista e que se prestava a fazer elogios ao que se chamava de revolução. Participando deste grupo inicial, que foi impedido de atuar no período da ditadura, estava o radialista Hugo Martins. Ele é o colaborador mais antigo da rádio e relembra com orgulho do início dessa história e do papel de Paulo Freire. Na inauguração da rádio, na época, em 1963, era Rádio Universidade do Recife, porque a universidade ainda não era federal. Quando passou a ser federal, então passou a ser Rádio Universitária AM. O canal desta rádio foi conseguido por Paulo Freire para a universidade. Ele, sempre que estava aqui, que se reunia, eu sempre estava presente nas reuniões, ele dizia sempre, olha, a nossa rádio, ele chamava assim, nossa rádio, hein? A nossa rádio tem que tocar música clássica e música popular da melhor qualidade, que é para quando o ouvinte sintonizar a nossa rádio, saber que é uma rádio de uma universidade. E saber que existem músicas boas, ele sempre dizia isso. Foram muitos momentos desafiadores e outros em que a rádio ficou fora do ar. Mas nos últimos anos, o trabalho vem sendo realizado para garantir os compromissos de uma rádio pública. A rádio hoje tem programas da sociedade civil, programas premiados em vários concursos, programas que são premiados pela rede de rádios públicas da Rubra. A gente tem programas já premiados pela Sociedade Brasileira de Incentivo à Ciência. Então, assim, é uma programação diversa, que a gente pretende abrir cada vez mais espaço para a sociedade, projetos de extensão. Então, a gente hoje tem uma rádio escola, uma rádio que trabalha os ideais de Paulo Freire e uma rádio que é aberta para a sociedade. No dia a dia aqui da rádio, nós temos inúmeras funções, desde construção de roteiro, locução, edição, apresentação de programas ao vivo e tudo isso enriquece a formação dos estudantes. A Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE, recebe esse nome, não só por ter sido fundada por Paulo Freire, mas por praticar os fundamentos basilares da pedagogia freiriana. Várias ações vêm sendo desenvolvidas para celebrar os 60 anos da rádio. Entre elas, a exposição A Rádio que Paulo Freire Sonhou, que está em cartaz no rol aqui do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, até o final de outubro. A pesquisa foi fundamental, porque foi a partir dela que nós construímos a exposição e também construímos o rádio documentário, o documentário e o livro que vem em 2024. Então, nessa pesquisa, que durou quase 10 meses, nós conseguimos mais de 300 documentos, notícias de jornais, que foram fundamentais para esse processo de construção e comemoração dos 60 anos da Rádio Paulo Freire. Legenda Adriana Zanotto